e como cartão postal eu tô começando meus vídeos sempre enquadrando algum adesivo pronto que fica como se fosse a capa do vídeo né já que eu não edito vídeo aí tá bom gente eu tô fazendo adesivo na caixinha de leite e aí eu queria parar pra mostrar pra vocês um pouquinho um modelinho que eu fiz então vou tirar esses aqui vou fechar aqui como é que tá o trabalho de vocês aí tão animadas pra desenhar posso falar pra vocês que eu desenhei tanto 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 pra maratona em sete dias que eu cansei de ver cara de adesivo de unha e aí quando eu peguei e vendi o adesivo porque os compradores ficam de olho né inclusive eu tenho que falar pra todos vou falar isso pra todas vocês que desenho adesivo de unha que da mesma maneira como a gente tem uma página no facebook pra divulgar o trabalho vocês deveriam ter um canal divulgando o trabalho de vocês no youtube é pra todo mundo não é verdade todo mundo que pede pra me inscrever no canal me escrevo então eu acho que isso ajuda e aumenta as vendas então esse vídeo aqui como falei pra você essa semana é pra divulgar os meus carimbos né que eu fiz ó fiz um monte de carimbos deixa eu mostrar pra vocês aqui é tudo carimbo que eu fiz um monte devido aos pedidos dos carimbos ai eu tô falando com o negócio na boca ai que coisa horrível ai então tá bom ai como eu fiz um monte de carimbo eu fiz um projeto de tá vendendo já vendi até alguns mas não quantos eu imaginava então os carimbos que tem eu até juntei fora o papel que eu carimbei é margarida pequena margarida grande margarida média agora olha esse aqui ó meia margarida olha que legal pra que que serve esse carimbo de meia margarida eu tô voltando no tempo com esse desenho deixa eu até aumentar pra vocês verem como é que fica a pétala que eu tô voltando no tempo com esse desenho né gente que é quando a gente desenhava a margarida do lado de uma rosa de um coração viu ó não pode arrastar eu arrastei um pouquinho pra cá tem que tomar muito cuidado eu vou fazer aqui sem arrastar sem arrastar essa minha tinta que eu tô usando eu tô pegando da tampinha mas ela tá um pouco molinha que eu já deixei ela molinha pra carimbar então os vidrinhos de tinta que vocês tiveram não joga fora não vocês já podem deixar olha como ficou diferente a pétala já pode deixar pra fazer uma coisa mais emoliente pra carimbar ai tá bom gente ó eu tenho aqui o meu em escovinha limpinha tem que lavar né porque senão vai manchar o branco de azul que eu uso pra dar uma limpadinha no pincel mas não vai fazer que nem umas e outras né que eu não vou falar o nome que quer fazer isso em cima do adesivo não pode porque ai vai ficar manchado de branco né tô guardando ele porque eu já tenho pronto aqui gente ó já tenho pronto a única coisa que eu vou fazer é fechar aquela porta ali dá licença que eu vou fechar a porta gente que eu esqueci que explode uma luz olha como ficou melhor só eu mesmo né é que vocês estão acostumados comigo explode uma luz no adesivo ai impede de vocês verem as coisas direito então o que que vai fazer mais aqui eu vou pigmentar agora com meu glitter vocês lembram que antigamente a gente pegava o inculum botava o glitter que comprava na loja pra fazer o esmalte glitter depois que eles vieram vendendo esses esmaltes pra gente ai aquele glitter que eu usei no carnaval eu peguei e botei um pouco aqui dentro não pode fazer bolão não botei um pouco aqui dentro vamos lá o que aconteceu também essa semana ai borrou um pouquinho pro lado é que estão me pedindo muito muito o que que a gente faz quando isso acontece gente espera secar não mexe não vai estragar quando secar você vem com um boleador vem com um boleador ai meu Deus quando é um boleador não dá pra ver você vem com um boleador pega a pontinha do boleador e joga lá em cima da tinta depois de seco tá que ai vai dar uma disfarçada no erro do desenho são macetes que a gente vai pegando com o tempo ai essa semana caraca parece perseguição por mais flor vermelha que eu faça eu não tô conseguindo alcançar o número dos pedidos que estão me fazendo ai sabe o que eu pensei vou fazer maratona de flores vermelhas tudo quanto é tipo de modelo de flores vermelhas porque eu acho que o problema que eu tô passando vocês devem estar passando ai também então não porque é uma tendência né as pessoas estão vendendo um esmalte ai um esmalte quadrado que você marca que as pessoas tudo só querem botar o vermelho dele ai depois querem botar uma joinha agora o detalhe é assim dois dedos né gente perceberam dois dedos a minha unha ainda tem que fazer dois dedos eles botam branco os outros vermelhos aqui bota uma joinha aqui bota um desenho ai Adriana isso não é bom é sim gente é bom só que quando você tá cansada de desenhar que tem um nó nas suas costas de tanto que tu ficou lá na posição desenhando você tem que descansar ai eu procurei descansar esses dias ai minhas costas já saiu o nó tinha que ir numa esteticista pra ela fazer aquela massagem maravilhosa Virgínia tô com saudade de tu ih gente eu errei o lado da flor a flor era assim esse lado que tinha que entrar a flor embaixo é típico de Adriano fazer isso quando vocês forem vender o adesivo de vocês quem tem cartão leva o adesivo na caixinha de leite tem manicure que prefere caixinha de leite ela mesmo faz uns desenhos na caixinha de leite pra tirar elas acho é mais fácil e elas tem na verdade elas tem razão é mais fácil sair da caixinha de leite ó esse daqui eu vou parar porque tá molhado e vou pegar o outro gente eu vou fazer uma promoção de uma semana tava pensando como fazer pra aumentar as vendas na semana de fim de mês ai eu pensei assim vou fazer promoção pra quem comprar duas canetas que eu tô cheia de canetas tem que vender tudo né então olha como é que vai ser a promoção eu vou lançar no instagram e vou lançar lá na página comprando duas canetas vocês ganham dez saquinhos sendo metade strass e metade dome o que que é strass e dome eu tenho aqui os strass ó esses são os strass eles parecem feinhos quando estão de costas né muito pretinho mas na verdade esse é o melhor strass que eu já vi ele não fica fosco quando tu passa a base em cima porque ele já veio preparado pra ser strass de unha tá é pedlaria de unha e ai é um jeito de vocês conhecerem as pedlarias e estarem comprando depois o kit tá bom então pra quem comprar duas canetas a partir de hoje hein vai ganhar dez saquinhos de pedlaria de brinde fiquem atentos ao canal que vira e mexe eu vou tá lançando promoção semana que vem eu vou tá com atacadão atacadão de pedlaria pra quem quer começar um novo negócio de joias é semana que vem tá então aí semana que vem eu lanço a promoção devia ser hoje mas o correio tá segurando a minha encomenda talvez seja fiscalização aconteceu uma coisa que eu nunca vi eles escreveram assim é encomenda ainda não entregue por favor aguarde nunca tinha visto isso vocês viram isso minha mão tá tremendo né porque normalmente eu faço assim gente ó vocês tão me vendo ai que vergonha mas eu faço assim eu faço bem de pertinho assim ó ai minhas costas ficam curvadas por isso que de vez em quando eu uso cinta pra poder modelar as costas não ficar curvada e a cinta também ajuda a diminuir a barriga que a gente trabalha sentada a tendência de ter um barrigão enorme e eu tenho que confessar eu engordei falar que engordei um quilo é sacanagem né mas a verdade é essa que eu tava de setenta e quatro tentando chegar a setenta e agora já tô em setenta e cinco olha gente como é que tá lindo deixa eu ampliar isso aqui uma amiga falou pra minha cedri quando você bota a mão é embaixo desfoca então vou tentar não botar a mão vou cedrar aqui vou botar pra cá deixa eu ver olha que modelo lindo gente uma coisa que eu posso falar pra vocês que o azul e o rosa na caixinha de leite eles ficam muito lindo voltando pra promoção tanto faz duas pretas duas brancas tá bom até porque o rendado tá na moda tô querendo trazer a vermelha na verdade tô querendo trazer todas as cores vermelha, azul que o rendado tá na moda e risquei no lado ao contrário peraí vou fazer assim fazer assim se o rendado tá na moda o rendado de todas as cores tá na moda é porque eu não tenho dinheiro pra tá estocando mas eu vou ver se eu compro uma vermelha e uma azul pra tá fazendo propaganda dos riscos e vocês gostando podem tá encomendando aí vocês podem falar ai Dri eu acho pesado gente carimbo vinte reais caneta vinte reais não é pesado a minha caneta branca vocês viram tanto que eu desenhei né ó tá acabando a carga dela mas isso aqui em desenho ainda pra mais de duzentos adesivos de unha então vale a pena ó o desenho tá pronto espero que vocês tenham gostado mas eu tô vendo você aí que não é inscrita no canal e eu vou dizer pra vocês que eu tô muito triste porque de tanto que eu recebo de elogio cadê as mil visualizações nos meus vídeos é porque eu falo demais então se vocês viram o vídeo até o final gostaram compartilha com as amigas o sol nasceu pra todos né então vamos compartilhar agora o like não o like eu vou te falar gente eu tô gostando os likes tem cada vez aumentado mas é claro e evidente se tem quatrocentas visualizações e cinquenta likes é que a maioria de vocês minhas amigas amigas do peito estão assistindo o vídeo e não tão dando like então deem like volta lá no vídeo lá atrás dá like tá bom então beijo pra vocês e vamos pra maratona olha só o que que eu pensei vou fazer maratona trezentas flores mexicanas repararam que as mexicanas vendem mais as cargas duplas vendem mais então o que que eu posso fazer de maratona daqui até segunda-feira trezentas flores mexicanas e no meio delas eu vou colocar rendados então preparem as canetas pra fazer rendados diferenciados beijos pra vocês e até mais